Pantaleão, vem lá Eu quero ver o som no talo e teu corpo tremer Eu quero ver o grave dominar tua mente Eu quero ver bumbum da check na minha frente Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver o som no talo e teu corpo tremer Eu quero ver o grave dominar tua mente Eu quero ver bumbum da check na minha frente Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver Vem, 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 vem Vem, 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 vem Mão na cabeça Check, desce pelo corpinho Check, uma reboladinha Check, agora tá no ponto, seu mandato obedece Mão na cabecinha, check Desce pelo corpinho, check Uma reboladinha, check Agora tá no ponto, seu mandato obedece Desce, 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 desce Pô, seu beat move Jack, 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 Jack Jack, 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 Jack Jack, Jack, Jack Ah, 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 ah Ruxel, vamo acelerar mais um pouquinho, vai Um, dois, um, dois, três Ruxel, vamo acelerar mais um pouquinho, vai Um, dois, três Boom, boom, check Ruxel, vamo acelerar mais um pouquinho Um, dois, três Ruxel, vamo acelerar mais um pouquinho Um, dois, três Ruxel, vamo acelerar mais um pouquinho Ruxel, vamo acelerar mais um pouquinho Ruxel, vamo acelerar mais um pouquinho